Histórias, convívio, uma prosa boa Eu viria, eu viria, quem vem a sua casa vai compartilhar Da sinceridade, da amizade, a disposta a aprender, alegre ensinar Eu viria, eu viria, eu viria Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês, pessoal? Olha, esse aqui é o desafio que eu aceitei da Régia Que ela me desafiou pra comer com as mãos Eu, como não sou boba nem nada, fiz tudo comidinha seca Arroz com açafrão, batatinha frita, chiquenitos com queijo Salsicha cozida e feita na margarina E ovo de codorna E um guaraná aqui pra acompanhar Entendeu? Então, vamos lá, vamos comer com as mãos Olá, pessoal, ó, desafio aceito, já mostrei pra vocês Arroz com açafrão, batata frita Salsicha cozida e feita na margarina E chiquenitos Preferir comida seca pra não fazer muita lambança, né, pessoal? Ah, e tem uma saladinha de ovo de codorna aqui, ó Não pus azeite, que é pra não lambuzar muito as mãos Só dei uma temperadinha Vamos ao desafio da Régia Vamos ver se vai dar certo Bom, vamos começar pela batatinha, né? Porque batatinha todo mundo come com a mão, né? Gente, eu lembro quando eu era criança Tinha uma senhora nordestina que morava no fundo do meu quintal Eu devia ter uns 7, 8 anos de idade Eu tinha vontade de fazer aquilo, mas eu não cozinhei feijão hoje Ela cozinhava o feijão, ela colocava farinha E ela fazia os bolinhos e comia E eu tinha maior vontade de comer aquilo Vira e mexe, eu ia na casa dela, que ela morava no fundo do meu quintal e eu comia Então vamos lá, pessoal Sem muita conversa, ó, o arroz O arroz Ela fazia uma lambancinha, né? Comer com a mão Eu nunca comi com a mão, primeira vez Mas a mão tá limpinha Acabei de lavar Batatinha Um ovinho de codorna Uma delícia O arroz O arroz que é difícil, né? O arroz Salsicha Deliciosa essa salsicha Batatinha frita É, o mais difícil aqui é o arroz, viu? Se tivesse uma colherzinha, era o canal Mas não tem, né? Não sei se vocês estão vendo muito bem Porque eu tô mostrando Eu não tô mostrando O prato eu já mostrei, né? Ó, arroz Batatinha Hum O pior que eu tô com fome Eu comi de manhã Uma poeirinha Eu não tinha nem pó Eu cheguei do mercado agora há pouco As coisas tá tudo em cima da pia pra guardar Ó, mais arroz Hum Chiquinitos de frango com queijo Uma delícia Dá até pra comer um ovinho junto, ó Hum Essa comida veio a calharca A fome que eu tô Eu não comi, pessoal Tava passando mal Hoje, tava com doido de estômago, ó Mais arroz O arroz que é ruim de pegar, né? Mas nem japonês pega arroz com a mão Hum Mas tá bom Comida abençoada, né? Ó Mais um pedacinho de chiquinitos Tem mais lá na panela Nossa saladinha de ovinho Tá muito bom Tá muito bom Obrigado, senhor Por esse alimento maravilhoso, senhor Tudo bem que eu saí correndo Fui no mercado Fui no açougue Fui na farmácia Fui num monte de lugar já hoje O arrozinho colabora, vai Vou pegar o arroz entre duas batatas Vamos ver o que vai dar Ó Arroz e batata, ó Mais um pedacinho de chiquinitos O meu jeito aqui, ó Pega batata com arroz, ó É o canal, ó Não sei quanto tempo vai ter de vídeo, hein? Mas o desafio tá sendo feito, né? Quem fez esse desafio pra mim foi a Régia Lima Ó Batata e arroz Salsicha Muito bom Fica a fome que eu tô Eu como dois pratos desse Ó Ovinho de codorna Gente, o duro é o arroz, viu? Mas com a batatinha aqui amparando ele Dá pra gente, ó Ó Ó O arroz e a batatinha, ó Vou pegar mais batata Quem quer essa xixi aí? Muito bom Pessoal, vou pegar o restinho da batata, tá? Que é pra mim terminar com esse arroz, ó Tá faltando só um pouquinho Então eu vou pegar Vou pegar até com a mão mesmo, ó Ó, ó Vou pegar com a mão Batata Eu tô com fome, não é brincadeira Ainda sobrou aqui Salsicha, chiquinitos O Miguel já almoçou bem Graças a Deus O Miguel almoçou Eu falei pra ele O Miguel, eu vou fazer um vídeo Que eu tenho que comer com a mão Tudo isso que você vai comer com o garfo Com a colher Eu vou comer com a mão E por que isso? Quem fez isso? Eu falei A Réja Pessoal, prestigia nossas amigas que estão nesse desafio, viu? Eu vi a Elisabeth H.C., eu vi a Vivi Improvisada, eu vi a Réja, eu vi várias pessoas nesse desafio Então, esse foi o desafio da Réja pra mim Ó, ó que maravilha, batata com arroz Hum, muito bom Ai, que delícia Acho que é a fome, pessoal Tô com muita fome Tô com fome, pessoal Eu não comi quase nada Tomei meio copo de café com leite E umas bolachinhas de manhã Ah, agora não veio o arroz Que pena, ó Hum Réja, o desafio tá quase pronto, ó Já tô no fim, hein? Vamos lá Comer mais uma batatinha com arroz Ó Hum Muito bom Um desafio desse eu quero todo dia Quem não gosta de comer coisa boa, feita na hora, né? Cheguei agora da rua Hum Tomar um guaranazinho, né? Que delícia, pessoal Ó, um bovinho de codorna E agora? Hum Como é que eu vou comer esse resto de arroz? Pera, já vou improvisar já Vou cortar a salsicha aqui, ó Vou pegar a salsicha assim, ó No meio do arroz, ó Ó Hum Muito bom Obrigado, senhor, por esse alimento Que nunca falta, senhor Ó Arroz com salsicha Hum Gente Ó, o bichinho tá com fob Hum Hum Agora chiquenitos com arroz Tá no fim, hein, pessoal? Ó Hum 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 Missão cumprida, pessoal Última rosa Última rosa Última rosa, pessoal Ó Ó Hum Ó, tem um grão aqui, ó Obrigado, senhor Obrigado, senhor, por esse alimento Muito obrigado Vamos terminar com nossos ovinhos aqui, ó Um guaranazinho pra acabar de empurrar, né? Nem sei qual É Se veio 24, eu cozinhei 12 eu vim Eu cozinhei metade da cartelinha O milhão não quis Ó, pessoal Último ovinho O prato limpinho Não se esqueça Prestigia Nossas amigas Vou tomar até mais um pouquinho de guaraná, né? Porque Ainda tem um pouquinho de vídeo aí, ó Acho que deu certo Muito obrigado a todos, tá? Que nos prestigiaram Nesse desafio Maravilhoso A Elisabeth fez A Vivi Improvisada fez A Régia Lima fez Eu vou desafiar agora Pra fazer esse Esse desafio De comer com as mãos A Biane Gema E a Azul Mira Mãe da Biane Não se esqueça De visitar os canais Das nossas amigas, pessoal Prestigia a gente lá no YouTube No YouTube É Eu Virinha Na fanpage No Instagram Eu Virinha Na Cozinha Deixa seu joinha Se puder compartilhar Muito obrigado Obrigado, senhor Por esse alimento Estava maravilhoso Ou comer com a mão Ou com colher De qualquer jeito Estava bom demais Então, quem agora É a desafiada É a Biane Gema E a mãezinha dela A Azul Mira E não se esqueçam De ir visitar A Régia Lima Vivi Improvisada Elisabeth HC E outras amigas Mais da gente Tchau, pessoal Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Até o próximo encontro Se Deus quiser E olha aqui Que coisa bonita Olha minha toalhinha Foi um presente Da Elisabeth HC Tá vendo, Elisabeth? Tô usando Tua toalhinha aqui Muito obrigado A todos Que participam aqui Junto com a gente Pessoal Tchau, um beijo Fiquem todos com Deus Até o próximo encontro Se Deus quiser Ah, tá de repente Por aí Tchau 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 Tchau